Eu vou pedir um salve pro papai, pra quem que meu celular foi cair dentro da privada, logo hoje, porque eu tenho que sair com meu namorado, é, é o seu jeito. Vamos lá pedir pro papai. Papai, neném lindo da mamãe, eu tava com tanta saudade, foi hoje um dia tão especial, hoje eu acordei e senti um amor tão grande pelo senhor, papai. Sabe, pai, eu queria dar pra contar uma coisa que aconteceu, então, aconteceu um acidente comigo, pai, eu tenho trabalho pra faculdade pra fazer hoje, só que eu marquei pra fazer no shopping, no shopping, é, no shopping, é, porque você sabe, hoje em dia tudo é no shopping, e o meu celular quebrou, e se eu não tenho o celular, pai, como é que eu vou encontrar com ela, antes de tirar boas novas e passar na faculdade e ser a sua filha advogada? Não tem como. Pai, tudo bem, eu aceito se eu não tiver, sei lá, eu aceito um iPhone, pode ser um iPhone, que dá. Bom, agora eu tô sem dinheiro, não dá pra comprar, então eu tenho isso aqui, só lá pra fazer ligação mesmo. Esse tijolo? Pai, pensa bem, se o ladão me encontrar com isso aqui, ele vai tá castrando minha cara, pai, pelo amor de Deus. Eu que já tenho isso. Vou sair pra apanhar na rua, pai, pelo amor de Deus. Olha aí, esse primeiro jogo, ah, o da cobrinha, legal, bacana. Wi-Fi não, né? Não. Wi-Fi não, não tem crédito. Não tem nem crédito, pai, só pedia pra comprar, meu Deus. Tá bom, hein? Tá bom, vai, você vai, já vai. É, agora, quando tu me encontrar com o meu namorado, vem esse celular aqui. É, se eu irei, espero que nenhum ladrão me assalte, porque vai querer me bater com um celular desse aqui. Imagina. Meu Deus, e agora eu tô com o celular, tô com o celular, tô com o celular, tô com o celular. Meu Deus, e agora, e agora? Gente do céu. Mas é o cheiro. Meu Deus, dá meu assidora. Meu Deus, meu Deus. Meu pai achou de me dar logo esse celular hoje. Pra quê que meu celular tá caindo na pilhada logo hoje? Hoje que eu te encontro, e agora eu vi esse bandido de nada, querendo me assaltar. Meu Deus, é agora. É agora. Meu Deus, meu bandido, meu tia, então... Meu Deus, meu bandido, mas eu não conheci algum lugar assim comigo, né? Pois é, seu bandido. Que isso? Eu conheço teu primo, que é a prima do teu tio, o tio do teu enteado, teu cunhado. Puxa, cara, a gente é na quebrada, assim, preto com o prevo, entendeu? Paz e amor. Olha o nosso bairro, Jota Lima. Ah, todo mundo se conhece, todo mundo é irmão, poxa, cansado de te ver, tu lembra aquele dia, pô, que eu passei contigo lá no shopping, tu teve uma risada pra mim? Eu fiz o sim pra ti também, cara. Ah, mas pode pra tanto. Sacanagem, cara. Além disso, eu sou a mãe comparada às outras. Que tristeza. Ah, mas você tá me chaveando, que dia. Pois é, cara, tu me conhece, pô, praticamente tu me viu andar de frala, ela não tem que assaltar, sacanagem. Mas a que eu vi, ela não é uma cachorra. Não, sou, tudo preto se parece, tu pode estar me confundindo, mas também não. Cara, poxa, cara, me assaltarão, a gente não conseguiria. Mas por que que tu tem aí, que... Não, pô, tu quer no celular? Pega isso aqui, sou, pega isso aqui, só te pegar no celular, pô. Pega aqui, última geração, do tempo da Adessi e Gonçalves. Eu ia te assaltar e tu iria me matar, que tu tava te ver. E é boba não, sou, é só o tijolo. Assim que eu voltasse, se eu não tinha treinado, eu tinha atacado a treinada, acabou. Só, melhor, não sei que tu já tá. Não sei se você tá dizendo. Caralho, eu não vou falar que gostei, papai não é o preto. Ó, vou fazer um... Já que tu me conhece, gente. Que isso, pô, gente, a vida de força. Qual é o celular que tá aqui? Caralho, a cabeça é pelo que tá quebrado, já vejo. Esse aqui tem mais fly, eu só quero mais fly, gente. Que isso? E até não dói dele também. Valeu, cara, bate aí, tchau. Não, 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 é só o filho mesmo, obrigada. Sim.